Música Parlamentares americanos visitaram nesta quinta-feira os espaços onde os deputados estaduais atuam. Eles participam do simpósio internacional de líderes legislativos que acontece até domingo no Rio. A primeira visita foi no Palácio Tiradentes, antiga sede da Assembleia Legislativa. Os 150 parlamentares foram recebidos pela deputada Tia Ju e por funcionários. Eles conheceram o plenário e se sentaram em cadeiras por onde passaram deputados, tanto da Câmara Federal, quando o Rio era a capital do país, e também da Lerge. Ficaram encantados com o mobiliário original, com a arquitetura e a enorme cúpula. Também visitaram o saguão de entrada que leva o nome do presidente Getúlio Vargas. Pelas escadarias do Palácio foram para o Salão Nobre, totalmente restaurado. Mais uma das relíquias que deixaram os deputados americanos surpresos. É uma honra para a Subdiretoria de Cultura receber uma comitiva internacional, conduzida pela grande deputada Tia Ju, para conhecer a história do Legislativo Fluminense, a história do Palácio Tiradentes. Então foi um prazer para a gente, nessa manhã de setembro, receber essa comitiva e apresentar um pouco da nossa história política, da nossa história social e da arquitetura desse palácio. Após conhecerem o Palácio Tiradentes, a comitiva estrangeira seguiu a pé pelas ruas do centro do Rio até a nova sede da Assembleia Legislativa. No plenário novo, eles voltaram a ocupar as cadeiras dos deputados fluminenses, conheceram um pouco da rotina e participaram do expediente inicial. É quando os parlamentares têm espaço para falar de qualquer assunto. O presidente da NCSL, a Conferência Nacional de Legislaturas Estaduais, com sede nos Estados Unidos, recebeu a moção de aplausos e louvor. Brian Patrick Kennedy disse que ficou impressionado com o Palácio Tiradentes e com a estrutura da sede nova da LERJ. Ele destacou o sistema totalmente digital de presença e de votação. No final da visita, em celebração ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, os deputados americanos assistiram à apresentação da bailarina Yasmin da Silva, de apenas nove anos, que tem autismo. E conheceram a história do estudante Henrique Carvalho, de 14 anos, também autista, que fez um resumo de como passou a lidar com o transtorno desde a infância. Ele contou que descobriu ainda a criança, talento para o desenho. E hoje se dedica às histórias em quadrinhos. Foi muito bonito ter a oportunidade de demonstrar isso para uma plateia internacional, para mostrar que o talento destas crianças e do adolescente, ele pode chegar ao mundo, mesmo com a sua limitação, com a sua diferença. Então nós temos a obrigação, como parlamentares, como sociedade, fazer com que de fato esse mundo seja cada vez mais inclusivo, seja cada vez mais acessível, para que esses talentos sejam multiplicados. Para a deputada Tia Ju, a presença dos deputados americanos é de extrema importância para conhecerem o trabalho dos parlamentares do Estado do Rio. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tem sido muito procurada por outras assembleias do mundo. E isso nos chamou a atenção. Quando a NCSL, que é a União dos Legisladores Americanos, nos comunicou que estariam sediando aqui um evento deles, logo nos pediram se era possível apresentarmos o Palácio Tiradentes, a Assembleia, o nosso processo legislativo. E é claro, abrimos as portas para receber, fazer troca de experiência, mostrar o que nós estamos fazendo aqui no Rio, enquanto democracia também, que eles poderem contribuir conosco. E nós estamos de fato contribuindo para o evento que eles estão sediando aqui no Rio. Então está aí os parlamentares americanos, do norte, sul, leste e oeste dos Estados Unidos, desfrutando, entendendo e compreendendo a nossa Casa Legislativa.